Continuando aqui, agora é o seguinte, agora eu quero fazer com que... Vou pegar aqui... Quando eu gravar uma situação aqui, que no lado apareça o que foi atendido. Eu vou entrar em gravar. Então aqui eu vou primeiro pegar esse contato movimento. Vou pegar todos aqui. Então vamos lá.